O Gavião O Gavião Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu nego A cidade inteira sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? Vem com a maniga Vai! Vai lá, pega! GG, você viu no horário Uh! Jovem na vião Nobita na colinha cruzada tá comigo Uh! Luquinhas Braga apareceu, graças a Deus Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei! Admite aí Tá com saudade do gordinho Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar pro teu nego Deixa logo esse sujeito